Esse sapato aqui, pessoal, ó, mas não deu pra gravar, não deu pra filmar ele no meu pé. Eu filmei, mas não consegui mostrar. E ó, que ele combina com a blusa que eu tô vestida. Que eu vou, de que eu usar, eu vou usar com ele, ó. Bem legal. Esse aqui ficou um pouco diferente, porque os strass, esse brilho aqui, essas pedrinhas acabaram. Tô esperando chegar lá no mercado pra mim comprar, ou então vou pedir na Shopee. Aí, ó, mas não dá pra ver a diferença, não. Calçando à noite não vai dar muito, não. Aí, ó, ficou bem bonitinho, ficou, foi eu que fiz. Aí. Aí, ela combina. Ele combina com a blusa, ó. Combina com a blusa. Da cor da minha blusa. Tá vendo? Da corzinha da blusa, ó. Ó. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu like. Tchau. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? O que é isso?